Oi, oi pessoal! Então, como prometido, eu estou aqui voltando com mais um vídeo do Esquenta Black Friday Pra quem não sabe, vou deixar linkado aqui no card O último vídeo que eu fiz foi falando sobre as ofertas do Esquenta Black Friday da Amazon E a minha ideia, ao longo da semana até o dia do Black Friday, é mostrar as melhores ofertas para vocês Que a Amazon está disponibilizando Claro que ela disponibiliza ofertas em todos os setores Na parte de casa, de pet, de música Mas como foco aqui do canal Marquiteratura, eu vou focar mais nas ofertas mesmo de livros Mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui no box de informação o link geral Então se você for a casa e quiser comprar qualquer outra coisa Eu peço por favor que utilize o link que ajuda muito o canal, tá bom? Então eu separei aqui Pra quem acompanha nas minhas redes, sabe que eu estou todo dia botando nos stories Todas as ofertas, aquelas ofertas relâmpago, né? As ofertas do dia Então que não dá tempo a gente fazer um vídeo E o vídeo só vale a pena quando junta uma grande quantidade de ofertas Como é no caso Da última vez eu botei uns e-books, né? Que estavam muito da... Se não me engano, é, da Nova Fronteira, né? Dos box, Nova Fronteira Algumas ainda estão, então eu vou deixar ainda aqui na lista E que se você quiser também acessar outro vídeo, alguns box ainda estão na promoção, né? Saindo com o dono de 7, 9,99 e tal E o que está em grande foco agora, desde ontem, é da Companhia das Letras Eu não sei então quanto é como dura Então pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo, pode ter um pouco mudado os preços, né? Mas vale a pena dar uma conferida mesmo Porque até pelo menos durante essa semana que esses e-books estão variando o preço mesmo Então se você não me segue nas redes, trate de começar a seguir Porque eu estou sempre deixando informado Para quem não sabe também, como fica difícil às vezes botar o link lá no Instagram Eu fiz um drive, né? Com um link compartilhável E coloco lá para vocês acessarem Então todas as ofertas do dia rapidamente eu aviso E já disponibilizo o link para vocês Então eu estou sempre comentando Então, por favor, qualquer coisa Também deixem aqui nos comentários O que vocês tiveram vendo na semana do Black Friday mesmo Porque eu dou uma olhada mesmo Eu dou uma boa vasculhada, né? Nas editoras, os livros que vocês estão querendo, que vocês estão esperando abaixar E uma grande dica que eu dou, como eu já disse no outro vídeo É vocês colocarem tudo no carrinho de vocês Especialmente quem quer livro físico Porque aí vocês compõem a situação de preço E eu vejo que realmente teve um bom desconto O foco do vídeo de hoje são os e-books E a companhia das letras que eles estão com preços imperdíveis Então, se você já começou a gostar desse vídeo Não sei se dá o seu like aqui E se inscreveu no canal E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo Do especial do Black Friday da Amazon Tá bom? Então vamos nas ofertas Um que tá super valendo a pena é o que a Alice esqueceu da Liane Moriarty Ele tá saindo por R$6,99 É um grande best-seller da editora intrínseca esse Outro que tá com oferta do dia, né? Vou deixar separadinho aqui no box de informação assinalando isso É a Outra Volta do Parafuso, do Henry James Ele é publicado pelo selo É da Companhia das Letras Mas publicado pelo selo da Peng Companhia Que é nessa ediçãozinha de bolso, né? Pra quem não conhece É um livro que tem uma ótima tradução E um ótimo material de apoio E eu acho que vale super a pena com esse preço, né? Normalmente esses e-books custam em torno de R$15, R$18, R$20, R$30 os e-books Dependendo do livro qual é Então eu acho que esse preço tá muito bom até pra você E como eu disse no outro vídeo que eu falei Que eu vou deixar linkado Eu falo que às vezes é um e-book bom pra você Conhecer, mesmo que você goste de físico Às vezes você quer só conhecer o produto do autor Pra ver se você realmente gosta Então eu acho que é uma boa forma de você Tentar analisar mesmo Pra ver se você gosta e tal Se você realmente quer o livro físico Mas a leitura é aquela leitura Depois você compra e depois quer trocar Então eu gosto às vezes como é um leitor assim Um autor que eu fico meio na dúvida Se eu gosto do estilo ou não da leitura dele Eu prefiro às vezes comprar em e-book Uma outra oferta que eu separei É Crime e Castigo Publicado pela editora Todavia É uma tradução com a tradução do Rubens Figueiredo É uma excelente tradução Ele ganhou vários prêmios O Ana Kariene que eu tenho aqui Então que é do Tolstói Ele traduziu várias obras Então é uma tradução super recomendada Ele tá saindo por R$9,95 Então pra quem quer conhecer do Tolstói É uma ótima oportunidade Então essa tradução tá muito bem elogiada Tanto quanto a da Editora 34 Muitas pessoas ficaram, ficam ainda na dúvida Como é a tradução E muita gente tá gostando do Crime e Castigo Ainda não li Aparecendo ler Então aí já é uma ótima oportunidade pra você Outro que tá valendo a pena É também falando de O que eu acabei de falar de curso É o Guerra e Paz Também traduzido pelo Rubens Figueiredo Tá saindo por R$14,75 O Kindle dele Então também eu acho que é uma edição que vale a pena Até porque E aquilo que eu disse no outro vídeo Às vezes você quer também Por exemplo, ter um livro que é grande Os Miseráveis Guerra e Paz Também é um livro grande Às vezes você quer continuar a leitura Em outros lugares E de repente você morre E andar com aquele calha massa na bolsa Então mesmo as vezes que você tenha o físico Ou tenha desejo de comprar o físico O Kindle Ter o e-book do livro Ajuda muito na leitura Na velocidade com que a leitura vai ser concluída Então também eu acho que é uma boa pedida Alguns blocos, como eu falei Que continuam em oferta na fronteira É o grande clássico Em busca do tempo pedido E tá sendo por R$9,99 Há três obras da Jane Walston também Que é R$7,98 Esse também eu adquiri Porque eu amo Jane Walston Então R$7,98 É um preço muito legal Por três obras dela Que é a Razão e Sensibilidade Rúgulho e Preconceito E Emma O outro box Com as outras três obras dela O V2 Ele abaixou um pouco de preço Mas não tá um preço tão bom assim Ele tá R$28,46 Mas aí também Assim mesmo Tá um valor legal Mas realmente R$7,98 Realmente tá muito em conta Então acho que vale super a pena É um que tá com preço muito bom também É o Uma Rua de Roma Não é? Do Patrick Modiano Não sei se é assim que se fala Tá saindo por 6 reais Eu comprei também Pra conhecer a escrita desse escritor No e-book Eu comprei ele na verdade ano passado Ainda não tive tempo de ler Mas eu terei Senhor Tempo de ler Que é Uma Rua de Roma É um dos livros dele E ele é um autor que ganhou O prêmio de Eu acho que ele ganhou O Nobel de Literatura Isso Ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura De 2014 Então como eu tenho interesse De conhecer todos os ganhadores De prêmio Nobel Eu sempre quando acho Algum livro e tal Eu sempre procuro comprar E como as vezes a escrita dele Eu não sei como que é Aí quando tem promoção Em e-book Eu trato de comprar E esse Uma Rua de Roma É um bem conhecido dele Então eu achei que É uma boa oportunidade pra vocês Ah Por acaso Esse aqui que eu separei Um retrato de Dorian Gray Ele tá saindo por 9h16 Nessa edição mesmo O e-book dessa edição Como você pode ver Eu amo esse livro É um livro que eu li esse ano No meio do ano É um dos favoritos Assim É muito bom a leitura dele Ele é muito bom mesmo Acho que você Deveria sair correndo Comprando mesmo E eu acabei nem Como eu ainda não tinha feito Criado o canal aqui Depois você pode fazer Uma desenha dele Eu dei o fã dele No vídeo do final do ano Dos favoritos do ano Aqueles vídeos Comuns que eu faço Mas é um livro Que realmente vale Super a pena comprar Gosto muito dele Gosto de caro white Outro que vale a pena Comprar também Mrs. Delway Da Virginia Woolf Tá saindo 9h95 É isso que eu falei Esse e-book de Apeg Estão saindo em torno De 9, 10, 11 reais Eles estão valendo a pena Porque normalmente Eles custam aqui Por exemplo Esse aqui custa Em torno de normalmente 20 reais Então tá com 10 reais De desconto Então o que eu sugiro Pra vocês verem É sempre do lado Ver o preço que ele seria O preço comum dele E o preço que ele foi Porque eles falam assim Que tá com desconto Mas é desconto Em cima do livro físico Então pra você Não ir nessa empolgação É por isso que eu falei Que eu separei Os chamentos Que estão realmente valendo a pena Ilusões Perdidas Do Balzac Tá 9,90 O que mais aqui É A outra volta Eu falei Ah, a outra aqui Do Dostoiévski O Jogador Tá saindo por 9,95 Robson Crusoe Tá saindo por 9,90 Orgulho e Preconceito Também Pra quem não gosta Mais da editora Da Nova Fronteira Gosta de manter o selo Da PENG Companhia Que gosta mais da tradução Porque são dois tradutores Diferentes Tá saindo por 11,96 Edição Orgulho e Preconceito Publicado pela PENG Também tá valendo a pena Don Quixote 15,60 Também tá valendo a pena 12 anos de escravidão Tá saindo por 7,90 Isso eu também Acho que tô quase comprando esse Bonequinha de luxo Do Truma Capote Tá saindo por 11,16 Então esse normalmente Acho que a capa Esse preço de capa Normalmente dele Custa 69,90 Então como é um livro Bem fino O livro em torno Tem 152 pais Então eu também Sempre analiso isso Porque é um livro fino Então eles eu fico assim Poxa, comprar o livro físico Dele por 60 reais 70 reais E o e-book dele Tá saindo por 11,96 Então é um que eu também Tô propenso a comprar E fora que ele Vem tipo Bonequinha de luxo Mas ele vem outros Três contos Do Truma Relatos de um gato Viajante também É um outro livro O Visconde Partido ao Meio Do Ítalo Calvino Vou deixar separado Aqui pra vocês Agora falei um pouco De alguns clássicos Estrangeiros Agora vou falar De alguns clássicos Nacionais também E tem um queridinho meu Em oferta Eu tenho uma edição Deixa eu ver Aqui em cima Acho que não dá pra ver Que é a edição Dos pontos completos Da Lígia Fagundes Telles É o Ante do Baile Verde Ele está saindo Por 11,96 Ele é um dos primeiros Do primeiro capítulo Poderíamos dizer assim Dos pontos reunidos Que eu tenho No volume único Da Companhia das Letras E esse aqui também Da Companhia das Letras Só que eles também Fizeram essa edição Separada por décadas Eu não sei Por épocas de publicação Então E esse aí Tem um dos contos Que eu li Que eu vou deixar linkado Aqui Que foi Vem a ver o Pôr do Sol Um ponto maravilhoso Então Já só por esse conto Eu vou deixar aqui linkado Acho que o senhor vai querer Com certeza Como vai ser A Estrita dela E é sensacional A Estrita da Lígia Fagundes Telles Então eu acho Que esse aqui É um ótimo Para você saber Os contos dela Então está valendo Muito a pena E a disciplina do amor Que não tem esse volume único Então para quem já tem A edição física Dos pontos reunidos dela A disciplina do amor não é É que Aqui tem até uma coisa Escrito que eu até Para falar para você Também está sendo Por 11,96 Mas eu vou dizer aqui Carlos de Mão de Andrade Chamou miniaturas Desses textos fragmentórios Escritas à margem da vida Em que a realidade confina Com as invenções Da ficção E da memória afetiva Pequenos contos Reflexões curtas Notas cotidianas Tudo aqui se confunde Uma amorosa Variedade Quer dizer Como se os contos dela Linha no mês Estourando 10 páginas E aí que fosse um encontro Bem breve assim Tipo de uma página mesmo Então esse aqui também Está muito propenso A comprar A disciplina do amor Cirana de Pedra Meu queridinho Eu lia Foi esse ano ou ano passado Acho que eu li esse ano ainda Eu li esse ano Gostei muito Foi a partir daí Que eu amei A Ligia Fagundes Telles Eu li e me conquistou Para quem está conhecendo Esse título Realmente tem a ver com a novela Cirana de Pedra Mas se você acha que vê a novela Não vale a pena ler o livro O livro é bem diferente da novela Ele tem uma análise psicológica Dos personagens Ela tem uma coisa de analisar A estrutura psicológica da mulher De colocar a mulher na frente Das coisas É muito boa a estreita dela Então eu super recomendo E também é uma boa obra Para você conhecer a estreita da Ligia Então tem duas coisas aí Tem três tipos aí, né? Tem os contos Meios mais elaborados dela Que é o Antes do Baio Verde Que é muito bom para você comprar Tem o... Qual o nome que eu esqueci? A Disciplina do Amor Que são os contos mais enxutos Que ela fez E Cirana de Pedra Que é um clássico É um romance clássico dela Então vale muito a pena Outro que eu indico com você Que foi assim que eu comecei a gostar bastante Eu nunca tinha lido nada Do Erico Veríssimo Que é o Anaterra Ele está saindo por R$9,56 O e-book dele E foi a primeira vez Que eu tive contato com o Erico Veríssimo Não me julguem, tá? E foi a partir daí que eu li a história da Anaterra Que eu tive a vontade de começar a ler A saga do Tempo e o Vento Então eu acho que como eu disse Às vezes o e-book É uma maneira de você incentivar Você a querer ler outras coisas do autor Ou ler obras completas No caso do Tempo e o Vento Para quem não sabe Tem dois capítulos muito famosos Do primeiro volume Que é o Capitão Rodrigo Um certo Capitão Rodrigo e Anaterra São dois capítulos Do primeiro livro Da saga do Tempo e o Vento E você consegue ler eles de forma independente Então eu li Anaterra Para experimentar Porque ele é aquela enorme obra O Tempo e o Vento Então eu acho que o Anaterra Com 112 páginas Eu acho que dá para você ler tranquilo E tentar ver se você realmente Vai embarcar na história E foi por isso que eu consegui Eu quis comprar o meu Eu dei o primeiro volume Que é o do Continente E eu estou louca para começar a ler E pretendo ficar de olho Nessa Black Friday Com os outros livros Os outros da saga Então eu acho que é uma boa pedida Para você Outros dois que estão valendo Muito a pena Que você não encontra O livro físico para comprar Que é a Dona Flores Dos dois maridos E a Tieta da Grécia Esses dois eu procurei na Bienal Eu já procurei bastante Eu acho que isso eu só encontro em Cibo Principalmente porque eu gosto muito Dessa edição que eles fizeram Então eu tento sempre que eu acho Sempre que tem um compresso Eu compro nessa edição nova Da Companhia das Letras Do Jorge Amado Eu gosto muito da escrita dele Eu estou lendo atualmente Gabriela Mas eu já li dois livros dele Eu gostei muito E eu tentei a ideia De repente de um projeto De leitura conjunta Não sei do Jorge Amado Para o ano que vem Se vocês gostaram da ideia Deixa aqui nos comentários Se vocês gostam da escrita dele Quais livros que vocês sugerem Mas Dona Flores Do Marido de Tieta Também está na minha lista Então eu estou muito atentada De repente de comprar No e-book deles Porque é uma ótima Além de estar em oferta Você não está Como eu disse Não encontra realmente Em livro físico É outra grande classe Da nossa literatura Que está um preço muito em conta Também publicado pelo selo da Penguin É Os Sertões Está saindo a 8h36 Então como vocês podem ver Está com grandes ofertas Na área de e-books Os livros físicos em oferta Eles estão muito Eles estão acabando muito rápido As ofertas do dia Então por enquanto Os livros físicos As ofertas que estão valendo a pena São só as ofertas do dia mesmo Eu não vi grandes promoções Em livros físicos Fora isso Eu acho que eles devem começar Eu acho Na minha opinião Que eles devem começar A colocar só os livros Mesmo a partir de domingo Talvez Não sei Quando juntar uma boa quantidade De livros físicos Valendo a pena Sem ser as ofertas do dia Porque aí não dá tempo De realmente fazer um vídeo Aí eu faço um vídeo Só de livros físicos Porque o último vídeo Esse foram mais focados Em e-books Mas para você não perder As ofertas do dia De livros físicos Mesmo que eu sempre separo logo Já libero logo No meu Stories Me segue lá Que aí você acompanha melhor Tá bom? Então acho que é isso Eu já falei bastante Acho que o vídeo Deve ter ficado logo Mas espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês querem ver Como eu disse Se vocês estão gostando De vídeos assim Dessas promoções O que vocês esperam vendo O que vocês querem de comprar O que vocês estão vasculhando Qual é a lista de vocês E acho que é isso Tá bom, pessoal? Beijo Até mais